Olá pessoal, eu sou Ciane, se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Olha a fofurice que nós iremos fazer hoje, esse lindo chaveiro, super fácil de fazer, ainda dá tempo aí de você fazer e presentear a mamãe, ou até mesmo fazer para ganhar uma renda extra. Olha essa flor, essa rosinha, gente, muito linda, né? Então se você é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se em nosso canal, deixar aí o seu joinha e vamos começar. Bom, então aqui para iniciar o nosso chaveirinho, eu estou utilizando aqui feltro e estou utilizando tamanhos diferentes do meu molde, o meu molde é essa flor, tá? Para quem desejar, eu vou deixar gratuitamente o molde lá na nossa fanpage, lá no Facebook, fazer artes, lá no local das fotos, onde eu sempre deixo. Então desejando, pode passar lá e estar imprimindo gratuitamente. Então aqui para iniciar, esse círculo também vai estar lá, vou deixar tudo explicadinho, a sépala. Então aqui para iniciar, eu vou precisar do círculo e cinco pétalas maior, tá? Vou fazer como, ó? Vou colocar assim, não casada. Então vou vir aqui, vou dar um pinguinho de cola quente, pode ser a colinha de silicone também. Então, ó, dei uma colinha aqui, outra colinha aqui, ó, outro pinguinho. Isso é só para não ficar abrindo, tá? Eu gosto de dar essa no meio aqui, para não ficar soltando. Então, isso eu vou fazer com quatro. Bom, daí agora eu vou colar essas pétalas aqui, nesse círculo. Agora que eu prendi aqui, ó, eu vou dar um pinguinho de cola aqui para unir uma na outra. Um pinguinho mesmo, bem pouquinho, ó. Daí, com essa que sobrou, você vai fazer da seguinte forma, você vai dobrar assim, vai dar aqui um pinguinho de cola. Daí, você deu o pinguinho de cola aqui, você vai enrolar dessa forma, ó. Vai pegar essa parte aqui e vai dobrar assim. Não é dobrinha aqui pequenininha, não, tá? Reta, não. É fazendo ponta, ó. Vê que ficou uma pontinha aqui, que é para que ela fique compridinha. Ó, estamos formando aqui o miolo da nossa flor. Tá bom? Dessa forma. Então, vou colar aqui. Daí, agora eu vou cortar um pedacinho, pouca coisa aqui. Só para não ficar passando esse miolo aqui, ó, das outras pétalas, tá? Então, você corta, verifica. Se for necessário, corta mais um pouquinho. Então, agora já está bom. Agora é só colar. Bom, daí agora que a nossa flor já está prontinha, ó, está durinha, tá vendo? O que é que nós iremos fazer? Eu tenho aqui uma cépalazinha, isso aqui é o fio inserado e uma argolinha de chaveiro. Esse fio inserado, esse barbante, ele está com 1,30m. Então, vou fazer assim, ó, vou dobrar desta forma, tá? Vou pegar essa parte aqui, vou passar aqui por dentro. Deixa eu só rodar aqui, para não ficar no local onde colocar isso, no lugar aqui de abrir, né? Então, assim, desta forma. Aí, eu vou fazer o quê? Vou dar um nozinho aqui, ó, tá? Não muito espaço, não muito próximo. A distância daqui para esse nozinho, ó, ficou com 3,5cm. Ó, dois dedos, mais ou menos. Daí, eu vou colar agora aqui, ó, atrás da nossa flor. Esse nozinho, eu vou deixar aqui, tá? Assim, dessa forma. Ele não vai aparecer aqui na frente. Eu não quero que ele apareça. Então, vou deixar aqui justinho. Olha aqui o que ia acontecer, olha. Eu falando, eu não percebi. Eu estava colocando aqui ao contrário. Eu puxei rapidinho, tem o tempo de eu puxar antes da cola secar. É necessário observar para essa partezinha ficar para frente, tá? Eu tinha colado do lado errado. Então, assim, essa partezinha para frente, ó, deu tempo de puxar. Tá? Então, fica atenta aí para não cometer o mesmo erro que eu cometi aqui. Ainda bem que eu vi e deu tempo de puxar antes da cola secar. Tá? Eu gosto de mostrar tudo para vocês, tudo direitinho. Porque se acontecer, você já sabe como vai resolver. Ó. Tá bom? Agora ficou certinho aqui, ó. Agora sim, eu vou colocar aqui a nossa sépula para fazer o acabamento. Olha que fofo, gente. Vou dar um pinguinho de cola aqui, ó. Pouca coisa, tá? Cuidado para não manchar. É só um pinguinho. Daí agora, eu vou preparar aqui as flores de baixo. Eu vou utilizar vermelho e amarelo, que eu acho que fica mais bonitinho o colorido. Mas aí vai do gosto de cada um. Ou fazer tudo de uma cor só, ou fazer tudo colorido. Daí agora, eu vou vir aqui e vou cortar essas linhas, tá? Mas vou cortar de tamanhos variados. Daí, então, vou fazer aqui uma pequena, tá? Uma vermelhinha. Primeiro, eu vou dar um piquezinho aqui. Para entrar aqui, ó. Aí, eu vou pegar aqui a folhinha. Vou dobrar assim, novamente. Folhinha não, a pétala, né? Gente, eu sismo de falar folhinha. A pétala. Daí, eu vou pegar essa pontinha aqui, ó. E vou colocar aqui. Onde nós colocávamos a outra cola. Lembra? Outro pinguinho de cola. Ó. Prendo aqui. E agora, eu vou fazer o quê? Igual nós fizemos esse miolinho. Então, agora, ó. Dobro aqui. Posso até dar um pinguinho de cola aqui. Para segurar. Não tem risco de soltar, né? Ó. Dobrei. Agora, eu vou vir com esse lado e dobrar para cá, ó. E vou passar um pinguinho de cola aqui. Segura. Simples, né? Bem tranquilo. Daí, aqui com a outra. Eu vou botar um pinguinho de cola aqui, novamente. E agora, eu vou fazer de forma diferente. Eu vou vir enrolando aqui, nesse miolinho que nós já fizemos. Então, assim, ó. Vou colocar a cola aqui e vou dar uma voltinha. Então, aqui, ó. Onde acabou. Vou... Um pinguinho de cola aqui, ó. Juntei. Vou virar. Vou virar. Vou prender aqui. Vou vir com essa parte. Vou, ó. Passar. Tá? Ó. Dá uma passadinha. Não deixa aqui, assim, porque senão vai ficar feio, ó. Dá uma passada. Aperta um pouquinho aí o feltro. Dá uma passadinha, ó. Daí, agora, vou unir a sépala aqui. Percebam que a cola eu tô passando aqui, ó. Tá? Eu não estou passando a cola aqui. Eu tô passando aqui nessa pontinha aqui. E aí, ó. Olha que linda que ficou essa florzinha. Super bacana, né? Então, é dessa forma que nós vamos fazer as outras aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Então, tá aqui, pessoal. Olha que fofurice que ficou. Linda, né? Como vocês viram, foi bem tranquilinho, ó. Bem facinho de fazer. E dá um charme aí todo especial onde for utilizado. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Ciania Oliveira. E hoje eu estou imensamente feliz. Porque eu venho apresentar pra você o meu mais novo curso. Bonecas de pano Lili Festeira. Olha que graça. Ela acompanha cada data comemorativa. Olha que linda. Ela se transformou numa super heroína. Super fofa, né? E traz trocas de roupa. Exatamente. Pra cada data comemorativa, uma roupinha especial. Ficou curioso? Então, clica no link aqui embaixo. E saiba mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.